O povo quer saber quem foi o deputado que gastou o dinheiro do povo na empresa dele. Ele gastou o dinheiro do povo na empresa dele mesmo. O deputado é deputado e tem uma empresa. Ele pegou o dinheiro do povo e gastou na empresa dele. É ilegal? Talvez não seja. É imoral? Completamente. Pois é, Rafa. O deputado Dow, deputado Dow, do União, reagiu após a matéria apontando que ele, eleito deputado federal em outubro, pagou mais de R$ 51,3 mil para adquirir quase 10 mil litros de gasolina em posto de combustível, de que ele é sócio. Então, o levantamento foi realizado em cruzamento de informações no Tribunal Superior Eleitoral com a base de dados do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ da Receita Federal. Ele disse, Rafa, olha a justificativa dele. Ele disse que aproveitou o momento, o melhor preço e a qualidade em empresas que ele ou algum familiar tem sociedade. abre aspas, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa natural e muito menos com o candidato que possui CNPJ próprio, fecha aspas, afirmou ele, Rafa, dizendo que aproveitou o preço, o melhor preço e a qualidade. É. Eu vou fazer a simulação aqui. Eu sou deputado. Eu sou deputado. Eu tenho uma empresa. Eu sou deputado e tenho uma empresa. Sou deputado e empresário. Perceba qual foi a justificativa dele que estava o melhor preço, né? Isso. Eu quero contratar um serviço X. Eu quero contratar uma gráfica. Quero contratar uma gráfica para fazer um serviço B. Eu sei que a média de valor desse serviço B é de 15 mil reais. Eu sou empresário, eu boto a minha 14 mil e 900. Eu vou dizer o quê? Eu vou comprar na minha que é mais barato. Por que é mais barato? Porque ele sabe o valor de mercado e ele diminuiu. justamente para ele poder comprar na empresa dele e depois dar a justificativa que foi a mais barata. Ué, ora bolas, deputado. Eu sou idiota, meu irmão. Pelo amor de Deus. A preço de custo. Quer dizer, eu sou idiota, deputado. Eu sou idiota. O senhor é o empresário, o senhor é o deputado que vai fazer a compra e o senhor é o empresário. O senhor sabe o preço de mercado. O que é que o senhor faz? Diminuiu o preço um pouquinho abaixo do que está no mercado para o senhor poder comprar na sua empresa e, consequentemente, o lucro vai para a sua empresa e não para a empresa de terceiros. Essa matemática aí, na minha cabeça, não funcionou, não. Porque isso, para mim, é completamente imoral. O que o senhor fez pode ser legal. Pode ser legal. Mas, para mim, é completamente imoral. Completamente imoral. Agora, a lei tem que ser modificada, né? A lei tem que ser modificada. Porque é o dinheiro do povo. O senhor já recebe um bom salário, deputado. O senhor recebe salário, né? O senhor recebe verba de gabinete, o senhor recebe combustível, né? O senhor recebe décimo quarto. O senhor já recebe tudo isso e ainda quer lucrar na empresa do senhor com o dinheiro do povo? É feio. É deselegante. Né? Isso beira a estupidez. A achar que o povo é estúpido. A achar que o povo é estúpido, deputado. Por favor, repense seus conceitos. Seus conceitos de homem público. Seu conceito de poder. Né? Seu conceito de gestão. Repense. Repense. Só peço isso ao senhor. Repense. Não é possível. Né? Não é possível. Ainda achar que está certo. Ah, porque minha empresa estava abaixo do mercado. Ora, se eu sei que o produto é 15 mil, eu que tenho a empresa, eu boto aí 14 mil 999. E vamos dizer que a minha é mais barata. Entendeu o que eu estou lhe dizendo? É legal? Pode ser. Mas é imoral. É completamente imoral. Mas político não está... Aliás, existe um... No direito administrativo, que é quem rege a administração pública, o limpe, né? Os princípios. O princípio está legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e o E, que é o último eu esqueci. E eficiência. E eficiência. O senhor seguia esses princípios do direito administrativo? O primeiro que foi impessoal. Ou que foi pessoal. O direito administrativo diz que tem que ser impessoal. Mas aí foi completamente pessoal. O senhor tem o CNPJ e comprou do CNPJ da própria empresa. O outro princípio. Legalidade. É legal? Pode ser. Mas a gente vai para o M. É moral? É moral? Isso segue o princípio da moralidade? O princípio administrativo da moralidade, deputado? O senhor tem que dar uma estudada em direito administrativo. No mínimo, um político tem que saber de direito administrativo. É moral? Não é. Não é. Mas fica aí. O nome do senhor está guardado. M. 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 Legenda Adriana Zanotto